Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai fazer hidratação caseira, mas não é qualquer hidratação caseira não, é uma hidratação que vai desmaiar o seu cabelo. Então já vai clicando muito em gostei e se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito ainda. Então para a nossa hidratação de hoje é muito fácil, você vai ter quase todos os ingredientes aí na tua casa e você pode fazer adaptações também do que você não tiver. A nosso ponto chave assim que vai diminuir muito o freezer e vai deixar o seu cabelo extremamente alinhado é a tapioca e o leite de coco. Esses dois ingredientes é o que eu super recomendo para você se você quer que o seu cabelo fique extremamente desmaiado e com um efeito incrível no cabelo. A nossa glicerina vai dar muito brilho ao cabelo, deixar ele extremamente hidratado e um aspecto mais bonito, sabe? E o nosso óleo de coco também é maravilhoso, diminui bastante o frizz. Então se você está em busca de diminuir o frizz, manter o cabelo alinhado e muito mais bonito, eu super recomendo essa hidratação para vocês. Então vamos colocar a mão na massa. Para começar a nossa receitinha, a gente vai precisar de 100 ml de água e uma colher da nossa tapioca. Você vai diluir ela antes de ligar o fogo, porque senão empelota. Então você dilui aí e depois é só ligar o fogo e em alguns minutinhos ela já vai virando o nosso gelzinho. Espera ela esfriar um pouco e depois a gente vai começar a nossa misturinha. Eu coloquei tudo o nosso mingauzinho, mas você pode colocar metade que vai ser suficiente se o seu cabelo for pequeno igual o meu. Também utilizei uma colher de máscara bem cheia, pode ser a máscara da sua preferência, mas que possa ser aplicada no couro cabeludo. Meia colherzinha de óleo de coco, uma tampinha de glicerina e uma colher de leite de coco. Você pode guardar essa misturinha por apenas dois dias na geladeira. Antes de aplicar a misturinha no meu cabelo, eu lavei apenas com o shampoo, depois a gente vai enluvando, mexa por mexa, a nossa misturinha no nosso cabelo. Essa misturinha você pode sim ser aplicada bem pertinho do couro cabeludo, para diminuir o frizz e aqueles cabelinhos que ficam todos arrepiados, diminui o volume. Então pode sim ser aplicada no couro cabeludo. Então, minhas lindas, essa hidratação é muito facinha de fazer. Qualquer pessoa pode fazer, você pode fazer até duas vezes na semana. Eu só recomendo que vocês façam metade dessa receita, porque foi muito para o meu cabelo. Então, se você tem um cabelo bem fininho que nem o meu, pode fazer metade da receita, que vai dar super certo. Eu deixei essa receita agindo no meu cabelo por 30 minutos, depois eu só enxaguei e nem precisou de condicionador. Meu cabelo já estava extremamente desmaiado. E eu ainda estou esperando essa hidratação secar, porque eu fiz agorinha. Então, o meu cabelo já está secando extremamente macio, hidratado, sem frizz, sem volume. Está secando aquele aspecto bonito. Então, eu espero muito que essa hidratação pode ter ajudado você aí, um pouquinho que seja. Esse é o resultado do cabelo 100% seco. Olha o brilho que está. Meu cabelo está super alinhado. Isso porque eu já tinha saído, então já tinha bagunçado bastante, mas ele está muito lindo ainda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!